A desigualdade social de nosso mundo não é novidade, em todas as épocas sempre existiu, mas durante o Império Romano deu um salto onde estima-se que 300 mil pessoas ao longo de todo o Império viviam às custas de 50 milhões entre a miséria e a classe média. Quando pensamos em ricos e pobres da sociedade romana, devemos deixar de fora de nosso estudo dois tipos de pessoas. Primeiro, a família imperial, que está além da riqueza e era dono de tudo. E segundo, os escravos, já que não eram donos nem de si mesmos e abordaremos em episódios futuros. Mas, como viviam os ricos e pobres no Império Romano? Bem-vindos ao canal Observatório 7, um canal destinado a sete assuntos, olhando a história de forma muito diferente. Curta, compartilhe e se inscreva recebendo os vídeos periodicamente e conhecendo nossas playlists com outros temas. Este vídeo é parte de uma série sobre o primeiro século depois de Cristo e está repleto de generalizações e simplificações, utilizando imagens pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas em nossa narrativa, apenas para ilustrar, exceto quando especificadas por legenda. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E quando conseguia, era tratado como um rico de segunda classe. Então, de onde vieram os ricos de Roma, se em geral não enriqueciam graças ao seu trabalho? Os ricos romanos eram patrícios ou naturais de Roma que herdaram de forma cumulativa propriedades, sucesso militar ou acordos matrimoniais. Os ricos romanos não trabalhavam, aliás, em seus escritos podemos ver o quanto desprezavam o trabalho das pessoas comuns, considerando indigno a sua natureza destinada à prática de esportes e atuação na política pública. Enquanto as crianças ricas estavam na escola e no ginásio sendo preparadas, as crianças romanas comuns, desde os seis anos, já trabalhavam. Ricos e até pobres tinham escravos. Mas escravos eram economicamente, naquela época, como que equivalente a um carro em nossa sociedade atual. Ou seja, há diferentes modelos e preços e alguns pobres conseguiam obter e manter um escravo de menor valor. Outra diferença era, obviamente, a moradia. O rico isolava-se da pobreza em sua residência chamada Domus, nome derivado de Dominus ou chefe familiar. Às vezes, estas casas tinham dois andares e a frente, voltada para a rua, era alugada para tabernas. Dizem que alguém era rico se sua casa tinha a partir de 1.500 telhas. As casas, em geral, não tinham janelas para proteger do barulho, do frio e, principalmente, dos ladrões. De forma que a luz e ventilação vinha através de um jardim central chamado peristilo, onde eles colocavam fontes, jardins e piscinas. Conforme o tamanho da mansão, os jardins eram mais suntuosos e as grandes casas tinham água encanada, sistema de esgoto e aquecimento central, incluindo termas particulares com piscinas de água quente, morna e fria. A arquitetura dos ricos contava com lindas colunas, pinturas nas paredes, mosaicos, pisos e estátuas majestosas, além, é claro, do santuário particular. Mas, em Roma, não havia um plano diretor ou bairros de ricos ou, então, até uma avenida central. Ricos e pobres viviam lado a lado e, na sombra das mansões, estava a domus dos pobres, que era bem diferente. Quando o rico saía na rua, a realidade que via era de ruas apertadas, onde carroças e liteiras disputavam passagem. Pobres do segundo andar jogavam o conteúdo dos seus pinicos na rua, na esperança que a chuva levasse os dejetos para o esgoto, que era uma modernidade, e jogava tudo no rio. Apesar disso, epidemias eram frequentes e os mosquitos, no verão, era uma peste insuportável, unida ao calor do qual os ricos se livravam, mudando-o para suas casas de veraneio, no litoral ou nas montanhas. Plínio, o jovem, descreve sua vila no campo como adequada e não custosa de manter. Tratava-se de uma enorme propriedade, com salas de jantar para diversas estações e propósitos, suíte, com banhos privados, piscina, água corrente, pórticos cobertos, aquecimento central, vista para o mar, jardins externos e internos, onde Plínio, um homem reservado, fugia do barulho da cidade grande. Os ricos de Roma fugiam do intenso verão para suas casas de campo, montanha ou litoral. Nas pequenas cidades, os ricos ostentavam sua riqueza, bancando a arte e os templos. Eles usufruíram seda importada da China, especiarias vindas da Índia e escravos mais capacitados. Plínio, por exemplo, patrocinou em sua cidade natal uma biblioteca no valor de uma fortuna, que era o equivalente para alguém se tornar um senador. E sim, tinha que ser rico para se tornar um senador. No famoso templo Panteão, em Roma, colunas inteiras foram esculpidas em rocha de pedreiras do Egito e trazidas a Roma num incalculável custo para a época. Os senadores podiam usar uma veste com listra púrpura, a cara cor da nobreza no mundo antigo. Este padrão estava em qualquer província, até em vilas na fronteira do Saara, onde vemos pequenos palácios dos ricos romanos, destes lugares afastados nos confins do Império. Muitos fazendeiros pobres se cansavam do campo e, atraídos pela aparente segurança da cidade, iam para Roma. O problema iniciava na moradia, pois nem todo mundo conseguia um lugar para morar. Muitos não podiam pagar o aluguel e, além dos mendigos, muitos só conseguiam fazer barracos no lado de fora do muro das casas dos ricos. E, inclusive, moravam embaixo de pontes e aquedutos. Roma era uma mistura de favela e mansões. O mau cheiro somava-se ao estrume dos cavalos e um péssimo sistema de coleta de lixo. Os muito ricos eram carregados pelos escravos para desviar da pobreza. À noite, as ruas ficavam reservadas para a carga pesada, quando carroças abasteciam os mercados e faziam tanto barulho a ponto de perturbar o sono dos ricos que se lamentavam por isso. Na verdade, era assim que a cidade era reabastecida e só estes carregadores já geravam centenas de empregos provisórios. Mesmo assim, o desemprego e os baixos salários levavam a fome que era remediada pelo Estado através de um tipo de bolsa alimentação, na qual o povo ganhava uma cota de pão ou grãos para se acalmar e não se revoltar contra o imperador. Os grãos vinham principalmente do Egito e, graças à mão de obra escrava, o Estado romano tinha tantos recursos que se dava o luxo de distribuir esse auxílio aos cidadãos romanos mais pobres. A pobreza do romano comum iniciava no campo, onde a maioria dos trabalhadores rurais vivia para seu autossustento e, vez ou outra, sobrava um pouco para vender. As grandes fazendas, estas eram dos ricos, algumas fazendas eram dos soldados aposentados, os únicos trabalhadores que tinham um tipo de plano de aposentadoria, ganhando terras para cultivar depois da idade de serviço militar. No resto da população, as pessoas trabalhariam até a morte. Na cidade, os túmulos revelam os mais diferentes ofícios, ao contrário do que pensamos sobre ricos e pobres. Havia vários níveis sociais e financeiros nos mais diferentes ofícios, como tintureiros, sapateiros, lavanderias, padarias, mercados e construtores. A maioria morava nas ínsulas, que eram prédios de até quatro andares, que, ao contrário dos nossos prédios modernos, onde a cobertura é o luxo, os menos pobres moravam mais embaixo e os mais pobres moravam nos andares mais altos. O térreo era dedicado a lojas e oficinas e as pessoas iam morando em apartamentos menores, à medida que ia subindo o prédio, e mais difíceis de fugir em caso de incêndio, à medida que as casas se tornavam mais altas. No terraço, as pessoas tinham que subir muitas escadas, e estavam à mercê dos defeitos do telhado, trazendo a chuva. O romano rico tinha em sua casa suntuosa mobília, em mármore e madeiras talhadas, enquanto o romano comum vivia com sua família num único quarto, onde tinha, em geral, uma esteira para dormir, um banquinho e um pínico. Estes prédios eram, muitas vezes, dos ricos que alugavam para os pobres, e alguns deles tinham banheiro em alguns andares, com dutos por onde os dejetos escorriam até o esgoto. Entretanto, Roma foi a grande engenheira dos esgotos, e compreendeu que se os pobres não tivessem saneamento básico, toda a cidade ficaria doente. Eles construíram esgotos subterrâneos que funcionam até hoje, e drenavam, naquela época, 70 mil quilos de fezes produzidas por dia por um milhão de pessoas. Os problemas dos pobres eram aliviados graças aos banheiros públicos, um local por onde a água encarnada corria, e as pessoas se sentavam para conversar enquanto se aliviavam. Exceto a urina, porque todos davam uma ajuda às lavanderias de roupa, urinando num tacho comum de coleta, pois a urina contém amônia e era usada para lavar roupas. No banheiro público, ao final do serviço de alívio individual, uma esponja de uso comum podia ser lavada na canaleta de água corrente, e usada no lugar do papel higiênico que temos hoje, e é claro, não existia naquela época. Milhões de litros de água vinham até Roma graças a seus aquedutos para drenar os dejetos e, milagrosamente, brotar em fontes públicas onde as pessoas podiam coletar água potável. Você deve estar se perguntando qual era o prato típico e o que as pessoas comiam na Roma Antiga. Uma boa macarronada italiana? Não, os italianos provavelmente trouxeram o macarrão da China muitos séculos depois, e o molho de tomate só surgiu depois que a América foi descoberta, já que tomates são nativos da América, assim como as batatas e o milho. Em Roma, o principal artigo eram os grãos vindos do Egito e toneladas de ânforas com azeite de oliveira cultivadas em todo o Mediterrâneo, um segredo que os romanos roubaram dos púnicos depois de destruir a civilização deles. O óleo, o azeite, aliás, era usado para iluminar as lamparinas e fazer uma diversidade de usos na culinária. Mas antes de dizer qual era o prato típico do romano comum, devo dizer que mesmo antes dos molhos italianos atuais existirem, os romanos já adoravam os molhos. Só que o molho romano era o garo, obtido pela maceração durante dois meses de intestinos de peixe como o atum e a cavala. Era tão apreciado que se usava em tudo, inclusive nos doces. Por estranho que nos pareça, eles admitiam que tinha um cheiro ruim e, ainda assim, era desejado. Vinha de diversos lugares do Império, em especial da região litorânea de Portugal e Espanha. Dizem que tinha cor de vinho e não existe mais nada como ele na atual culinária europeia. Em Roma, o prato típico do dia a dia era pão e mingau de cevada. O pão e o mingau era o básico. A diferença entre ricos e pobres também existia no que se passava no pão. Os patês para passar no pão, dos ricos, eram feitos à base de porcos e frangos ou patos que eram engordados com ervas e frutas aromáticas para que a carne desses animais supostamente tivesse o cheiro desses aromas. O pobre fazia seu patê amassando alhos, colocando arruda e misturando com coalhada ou ricota. Na verdade, o alho era apreciado, mas o hálito era tipicamente conhecido como bafo dos pobres ou bafo de alho. Havia vários tipos de pães para os ricos de melhor qualidade. Um pão de farinha de segunda, que dizem que era o preferido do imperador Augusto, e também um pão de terceira consumido pelos muito pobres. Muitas vezes o pão era comido com figos secos ou frescos. Usava-se muito alho, nabos, figos, romãs, laranjas, peras, maçãs e uvas. E carne era coisa de rico. Apreciavam muito condimentos como pimenta, cominho, orégano, sal e mel. Muitos destes vinham de lugares como África e Índia. O peixe, moluscos, como mariscos, eram mais acessíveis ao povo. Mas a carne de porco, aves, lebre ou carnes de caça eram degustadas muito raramente pelos mais pobres, sendo uma exclusividade, como dito, dos ricos. Carne bovina dificilmente era consumida porque o boi era visto como um animal de trabalho ou separado para finalidades de sacrifício ritual. Era praticamente um crime matar um boi. Os muito ricos se deliciavam com aperitivos como línguas de pássaros, como o rouxinol e os flamingos. Entre as bebidas estava o vinho consumido diariamente, muitas vezes diluído em água, mas também havia a versão para os pobres feito com vinagre e água, chamado de posca, além da cerveja e do hidromel. A primeira refeição do dia era o gentaculum, logo ao acordar, no nascer do sol, quando se comia pão, queijo, ovos de pata e leite de cabra. Meio-dia se almoçava em pé, geralmente no trabalho, quando se comia o prandium, a refeição na qual não se bebia vinho porque o trabalhador estava em atividade e usava-se carnes frias, frutas e queijo. No final da tarde se tomava a cena, uma refeição dividida em três partes, sendo a primeira delas a gustatio, composta de aperitivos como cogumelos, salada, couve e ovos. Seguido da prima mensa, com vegetais e carne, e a segunda, mensa, que era a sobremesa com bolos ou frutas. É claro que tudo isso era para os ricos que comiam deitados, reclinados sobre a mesa, servidos pelos escravos. O pobre comeria pão, o mingau de cevada e no almoço ou jantar, um prato de algo como ensopado de grão de bico, que era barato e cheio de proteína, conhecido como a carne dos pobres. e acompanhado de uma salada de repolho ou couve. Como era extremamente demorado preparar alimentos como o grão de bico ou o pão que demora para assar, a maioria dos apartamentos dos pobres não tinha espaço e estrutura com fornos para isso. Eles comiam na rua e tinham que comprar sua refeição naquilo que chamamos de bares ou tavernas. Mas eram como lanchonetes da época, servindo refeições. As tavernas tinham sempre uma bancada para a rua para servir quem levaria para a viagem e algumas mesas internas onde as pessoas comiam no local e jogavam dados para se divertir enquanto almoçavam. A jogatina, um vício até dos imperadores, como Augusto e Cláudio, sempre terminava em brigas e algumas pinturas destes bares mostram isso. O jogo mais apreciado era o de dados, mas também havia tabuleiros e eram ocupações dos menos pobres que até tinham alguma coisa para apostar e perder. Havia, entretanto, um lugar agradável onde pobres e ricos eram iguais ou pelo menos desfrutavam igualmente dos mesmos benefícios. Os banhos romanos, graças às maravilhas da engenharia romana que trazia água potável para milhões de pessoas e levava o esgoto embora por canais, tornavam possível os banhos como centros de terapia para o estresse, higiene e cuidados de saúde. Aliás, é bom esclarecer que os romanos adoravam a higiene e ensinaram isso para boa parte dos europeus. Custava tão barato que até os pobres podiam pagar e frequentemente um rico em busca de popularidade pagava uma semana de banhos grátis para todos os pobres. As mulheres usavam, em geral, pela manhã, esses locais, e os homens ao fim do dia. Obviamente, havia chance de pegar algo transmissível na água como infecções, mas isso era pouco conhecido naquela época e os benefícios eram muito maiores se comparados. Se você pensa que os europeus não gostam muito de tomar banho, enganou-se e saiba que os romanos adoravam os banhos. Eles construíram um banho com caldeiras em qualquer posto romano avançado, em qualquer lugar do mundo. O banho era sua marca de civilidade, higiene e conforto. Ali era feito política, contatos e os ânimos se acalmavam na sauna, nas banheiras quentes, mornas e geladas. As pessoas saíam limpas, sentindo-se valorizadas e relaxadas. Por este estilo de vida tão moderno para a sua época, Roma, apesar das desigualdades, defendia seu modo de vida e desprezava quem não vivia como um romano. Roma não desprezava estrangeiros por sua cor, por sua religião, desprezavam por não viverem como romanos. O resto era para eles bárbaros sem civilização que mereciam ser conquistados e educados ao modo romano. Alla semana. Legenda Adriana Zanotto